Pelo menos 14 pessoas ficaram feridas após um ônibus cair de um viaduto na estrada Marechal Alencastro, em Deodoro, na zona norte do Rio de Janeiro. O acidente ocorreu por volta das 21 horas de ontem, com o veículo da aviação Nossa Senhora da Penha, que fazia a linha 555, que liga o município de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, ao Meia, na zona norte da cidade. O corpo de bombeiros foi acionado para prestar socorro às vítimas. De acordo com a corporação, três pessoas tiveram apenas escoriações leves e foram atendidas no local, sendo liberadas em seguida. Os outros 11 passageiros foram conduzidos para os hospitais Albert Schweitz, em Realengo, Carlos Chagas, em Marechal Hermes e Getúlio Vargas, na Penha. Ainda não há informações sobre o estado de saúde deles, mas se sabe que nenhuma das vítimas corre risco de morrer. Devido ao acidente, a pista sentido Nilópolis, da estrada Marechal Alencastro, foi interditada na altura da estrada São Pedro de Alcântara. A via só foi liberada por volta das 4 horas e 30 minutos de hoje. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. A aviação Nossa Senhora da Penha informou que vai prestar auxílio às vítimas e que está à disposição das autoridades para apuração dos fatos. Obrigado pela audiência e inscreva-se no canal e ative o sino para receber notificações sobre novos vídeos. Aqui você fica bem informado.